Fala pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como criar ícones personalizados aqui dentro do Figma para você usar aí de repente no teu site ou no teu sistema. Bom, eu sei que existe uma porrada aí de sites que disponibilizam ícones pronto para uso, mas para aquilo que eu estava desenvolvendo eu tive que criar algo com as características do sistema que eu estava desenvolvendo. Então o resultado que na minha opinião ficou um pouco mais adequado foi esse estilo aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês como eu fiz para desenvolver isso daqui. Vem para o tema claro e também o tema escuro, tá? Fica bem bacana. Eu utilizei aqui o efeito de glassmorphism, tá? Para ter o resultado aí que eu queria. Então para os dois temas aí fica bem bacana esse estilo de ícone, tá? Bom, então vamos lá de forma bem rápida como é que a gente faz para fazer isso. Eu vou então aqui inserir um frame. Lembrando que eu estou dentro do Figma. É interessante então que você saiba aí pelo menos como iniciar um projeto aqui dentro do Figma. Então aqui eu selecionei um frame, eu vou descarregar ele aqui dentro do meu ambiente. O fundo seria o fundo do ícone caso você precise, tá? Ou você pode deixar também só os ícones ali com o fundo transparente. Então aí vai do que tu precisa, vai do gosto de cada um. Eu vou então definir aqui a cor de fundo na cor preta. Esse daqui ele não está nem redondo e nem quadrado, né? É uma mistura aí dos dois. Então para isso eu deixei aqui o tamanho, tá pessoal? As dimensões de largura e altura no tamanho de 155. Se você precisar de imagens maiores, o que eu acredito que não seja preciso, você pode aumentar aqui o tamanho. O procedimento de criação é o mesmo. Então uma imagem, por exemplo, formato PNG com essas dimensões dá mais ou menos aí uns 10kb de tamanho. E as dimensões são exatamente essas aqui. Os cantos eu vou deixar aqui no tamanho de 62. Ele vai ficar mais ou menos assim, tá? Não é nem redondo nem quadrado. Bom, feito isso a gente precisa agora conseguir os ícones. Eu particularmente gosto muito de um site aqui chamado IconiFi.design. Então aqui se você clicar em ícones, ele vai listar aqui para vocês uma galeria contendo aí diversos ícones, tá? Em diferentes estilos. Então são muitos, tá pessoal? Você pode inclusive vir por aqui e filtrar. Por exemplo, se eu escrever aqui em box, clicar em procurar, ele vai listar aqui todos os itens relacionados a essa minha pesquisa. E sempre que você quiser um ícone, você vai ver que você tem aqui diversos formatos diferentes. Inclusive para quem é programador, esse site aqui facilita bastante. O nível de customização que ele permite é sensacional, tá? Bom, para o nosso caso, a gente vai precisar exportar nesse formato aqui. Mas a gente não precisa fazer isso direto aqui pelo site, tá? Vou retornar aqui no Figma. E por aqui ele existe um plugin naquele mesmo site lá. Então você vai vir aqui em plugins. Você vai vir aqui em manage plugins. E aqui você vai pesquisar pelo nome, ó, Icon I-Fi. E aí você pode instalar esse plugin aqui no teu Figma. Eu já fiz isso, tá? Então eu vou retornar aqui. Vou selecionar aqui o plugin Icon I-Fi. E por aqui a gente pode pesquisar a imagem que você quer utilizar. Lembrando que você tem que fazer isso em inglês, tá pessoal? Então se você escrever aqui, por exemplo, caixa, ele não vai listar absolutamente nada. Aqui ele já está com o filtro, né? Da última imagem que eu pesquisei. Que foi Pic, né? De Picture. Então vamos selecionar essa imagem aqui mesmo. Eu vou vir aqui e clicar. É só você selecionar ela aqui, tá? E clicar aqui embaixo em importar. Quando você fizer isso, ele já vai fazer a importação aqui pra dentro, tá? E aí ele não sai da janela. Então você pode selecionar diversos ícones aqui de uma vez. Eu vou utilizar apenas um. Então eu vou fechar isso aqui. Aqui se eu der um zoom, você vai ver que ele já fez ali a importação aqui pra mim. Vai ter casos em que, por exemplo, aqui ó. Você não vai conseguir meio que visualizar, tá? A imagem. Por conta que ele faz a importação com diversos elementos. Então aqui na janela, se você der um expandir, você vai notar que ele tem alguns elementos que vêm junto ali. O que não interessar, você pode deletar. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui vetor. Vou deletar. A imagem aqui. Ó, eu posso já mudar a cor aqui pra mim conseguir, inclusive, localizar, tá? Essa imagem. Ela ficou aqui por trás, tá? Tá meio perdida. Então eu vou arrastar ela pra ela sair daí, ó. Pronto. Tá ela aqui, ó. E esse framezinho aqui da imagem, você pode deletar. Tá aqui então a nossa imagem, tá? Eu vou arrastar ela aqui pra dentro. E aí você pode deixar ela no tamanho aqui que você precisar. Então vamos deixar aqui algo mais ou menos desse tamanho. Aqui em fio eu vou colocar como gradiente. E aí você pode selecionar aqui uma combinação de cores, tá? Como é apenas um exemplo aqui, eu vou pegar uma cor qualquer. Você pode mudar aqui também o tipo de gradiente, radial, angular. Eu vou manter aqui o linear. E aqui eu vou selecionar outra cor. Então eu vou deixar mais ou menos isso aqui. Pronto. Perfeito. Ficou bem bacana. Agora o que a gente precisa é dar esse efeito aqui de translúcido. Então eu posso criar esse. Eu vou pegar um aqui. Na minha opinião tem mais elementos, que é um pouquinho mais chatinho de fazer, que seria esse cara aqui. Tá? Então vamos vir aqui, ó. Adicionar um retângulo. Vou deixar ele mais ou menos no tamanho desse aqui. A cor, vou deixar aqui na cor branca. Eu vou arrastar ele aqui pra dentro, tá? Aqui em canto eu vou deixar 10 de tamanho. E eu vou adicionar aqui um efeito, tá? Vou clicar aqui pra adicionar um efeito. Ele já cria um efeito aqui de sombra. Não é o que eu quero. Então eu vou clicar aqui nessa combo pra mudar o tipo. Vou selecionar esse aqui, ó. Background Blue. Assim que você fizer isso, nada vai ser notado, tá? Isso porque a gente precisa reduzir o nível aqui de transparência desse retângulo. Então é só você vir aqui e baixar, por exemplo, pra 10. Olha só, a gente já consegue visualizar. Deixa eu dar um zoom aqui. Arrasta ele um pouquinho mais pra cá. Vamos adicionar aqui um nível maior, tá? De desfoque. Então pra isso você vai clicar aqui. E aqui você pode aumentar. Se eu colocar aqui, por exemplo, 15, ó. Ele já vai aumentar um pouquinho mais. Eu acho que 15 ficou bom, né? Mas aí vai do gosto de cada um. Eu vou tentar manter nesse padrão. Talvez uma coisa que você queira utilizar também são esses contornos aqui. Essa borda, tá? Então pra isso você vai vir aqui em Stroke. Aqui você pode definir o tamanho da borda. Pode deixar um. Vou colocar dois, por exemplo. A cor. Eu costumo pegar um azul ali. Então seleciono aqui azul porque essa cor em geral ajuda muito, né? Com esse tipo de design. Então vou deixar mais ou menos aqui. E aqui em nível de transparência. Vamos ver aqui se 10 ajudaria. Acho que 10, né? Ou então 15 de repente ficaria bacana. Bom, e se você notar aqui a gente ainda tem mais uns elementos, né? Aqui, ó. Então vamos adicionar também. É só você vir aqui adicionar um retângulo. Então vou aumentar ele um pouquinho aqui. Vou dar um zoom. Vou deixar aqui na altura. Altura 3. E vou deixar ele aqui na largura total. Vou tirar duas cópias. Vou selecionar aqui os três. Vou deixar aqui na cor branca. E vou colocar aqui, acho que uns 60%. Talvez 70, tá? De transparência. E pra finalizar, vou colocar duas elipses. Três, aliás. Tamanho aqui de... Acho que tamanho 4. Ficaria bom. Ok. E eu vou reposicionar elas aqui. Aqui também vou selecionar as três. Mesmo processo. Vou colocar aqui na cor branca. E vou colocar aqui 70%. Bom, depois de fazer isso, se você quiser, você pode agrupar. Botão direito. Agrupar. E aí você vai conseguir mover tudo de uma vez. Bom, então vamos ver aqui o resultado, né? Acho que não ficou tão mal assim. E aí você pode posicionar aqui, ó. A imagem. Esticar ela. Deixar na posição aí que, na tua opinião, vai ficar assim quase perfeita, né? E antes que eu esqueça, é importante a gente saber como exportar esse nosso design. Então, pra fazer isso, você vai selecionar o frame, todo o frame, tá? Você vai vir aqui embaixo, vai ter uma opção aqui chamada Export, ou seja, exportar. Aqui você pode expandir nesse íconezinho aqui com o sinal de mais. E aqui você pode ter algumas opções aí de exportação. Dentre elas, o formato de exportação, tá? Então, o meu tá selecionado pra PNG. Mas você pode mudar o formato aqui pra JPEG, SVG, se você for utilizar em site, né? Esse aqui seria o formato ideal. E tem também o formato PDF. Aqui no exemplo, eu vou utilizar PNG, tá? Então, vou manter selecionada aqui a opção PNG. Vou simplesmente clicar aqui em Exportar Frame. Ele vai abrir aqui uma janela de diálogo. E então, aqui você seleciona o local, a pasta, né? Onde você quer salvar aí os seus ícones. E aqui você pode dar o nome, tá? Que você quiser. Eu vou colocar aqui apenas exemplo Figma. Então, vou clicar aqui em Salvar. E pra gente ver isso, a gente pode ir lá na nossa pasta. No meu caso, eu coloquei aqui na pasta de imagens. E tá aqui o meu ícone, ó. Então, perceba que ele tem um tamanho ali de aproximadamente 11,5 Kb, né? E as dimensões é a mesma que a gente utilizou lá dentro do Figma. Então, aquilo que eu falei, se você quiser imagens maiores, vai só aumentar o tamanho do frame. E se você quiser imagens menores, você reduz o tamanho do frame. Mas nesse tamanho aqui é mais do que suficiente pra maioria das atividades aí que vão utilizar essa imagem. Tá pra serem usadas aí como ícones. Show? Bom, pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like. Essa é a forma de você contribuir aqui no meu trabalho. Então, eu te agradeço e vejo vocês aí no próximo vídeo.